Eu não sei por que eu ainda te procuro, porque eu quero saber como você está, se em algum momento você chega a pensar em mim ou não. Eu ainda pego no meu celular em busca de uma mensagem tua, mesmo sabendo que você já não vai mais enviar. Eu ainda leio as nossas conversas, ouço os teus áudios, procurando uma fadulha de amor por entre os versos escritos, talvez na esperança de um dia voltar a falar com você novamente. Eu ainda sinto a sua falta, mas você é como um fantasma que nunca morou aqui, mas assombra cada canto dessa casa. Mas eu tenho que te confessar que esperar por você está me matando. Obrigado. Obrigado.